Eu vivi uma vida de perguntas. Passei comigo uma vida com entrevistas que não pude fazer. Carreguei comigo, nesse caderninho, todas as entrevistas que eu faria com as pessoas que eu mais admirei. Se Golda Meira aparecesse, era só abrir esse caderno e num piscar de olhos. Nós estaremos conversando sobre golpe de Estado, revolução, mulher no poder. Meu nome é Adão, sou jornalista, já entrevistei um monte de gente, achei de entrevistar tantas outras. Dúvidas? Tenho muitas. Adão, à primeira vista, era um retrato de sua fervilhante e conturbada mente. Aparentava não ter vaidade alguma e de uma pureza exposta vulnerável. Eu fiz o possível, faltou o impossível. Faltou eu estar na Alemanha, quando o muro de Berlim caiu. Conversar com o ex-presidente João Goulart sobre sua queda do poder. Perguntar ao Zagallo o que ele achou do roubo da taça Júli Zimé. A minha arte está num caderninho, comprado numa papelaria barata, onde o menor sinal de poeira gera motivo para uma reportagem. Faltou eu fazer aquilo que eu realmente sonhava. Não aquilo que a pauta pedia. E agora? Agora falta o quê? A minha arte está num caderninho, comprado naсте. A minha arte está num caderninho, comprado na arte. A minha arte está num caderninho. Legenda Adriana Zanotto